DEMOBINATION! Muito legal! Vamos lá dar um oi. E aí? O Dex falou com uma garota. Uma garota? Ele quer casar com ela. O quê? Eu não disse isso! Você disse com os olhos. Ele tá me fazendo! Deve me fazer! Ei, ei, ei! Devem estar migrando. Migrando? Que ideia boba! Olha, você não existe. Porque eu achei um lugar seguro pra gente morar. Eu quero que a gente saia por aí pra ver o mundo. Que tipo de pai eu seria se eu colocasse os meus filhotes em risco só pra curtir umas férias no Caribe? Eu não quero desperdiçar minha vida porque você tem medo de sair do lago. Vamos nessa! Rotação de penas traseiras. Ok! Acionamento de asas. Ok! Vamos voar! Que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu prometi uma aventura e é o que tá acontecendo. O que é aquilo? Patalohan. O que é Patalohan? É você temperada com laranja. Mãe, a gente pode pousar. Você já tem idade pra fazer voando. Vai rolar o número 2. Ah... É nojento! Todo pássaro faz no céu. E se alguém lá embaixo olhar? Ninguém lá embaixo vai olhar. Eu já falei. A gente não vai pousar. Tem chance da gente pousar. Tem certeza que não estão olhando? Gwen Mallard, faz logo ou vamos sem você. Tá, tá legal. A gente tá perdido. A gente quer chegar na Jamaica. Vambora, pessoal! É por aqui! Opa! A gente não vai voar nesse trânsito doido e perigoso da cidade. Cola comigo! E vai ficar tudo bem! Ergo! Eu também! É! Não, eu tô bem! Vai ser de boa! Opa! Errou, bujão! Ai! É melhor não colar muito, não.